meu amigo você aí meu amigo se você tá assistindo esse vídeo eu vou te explicar como você baixar os mods do tsrp então você vai no mod de pop playtime do tsrp e tem um novo mod que eu vou baixar que eu vou dar pra você baixar sim o bom zumbone eu vou dar pra você baixar e eu vou fazer um mapa de pop playtime que eu vou eu vou salvar lá não que vou fazer pra vocês vão fazer o download vou tentar fazer né mas beleza esse cara aqui ó ó ele falou coloca o link do hug do grepe aqui por favor aí esperem um pouco tá aí eu dei o link do hug hug grab pack primeiro é o hug depois da manga agora o mapa da perseguição do hug me ajudou muito para fazer uma série sim são muitos rica assim cara me eu sempre vou assistir seus vídeos comenta e dá gostei mano cara me ajuda ele foi e faz aqui cara me ajuda como fazer o download como eu fui fazer o da mami e apareceu ocorreu um erro analisar esse pacote quando na cuidado eu cliquei para abrir me ajuda por favor favor ajuda espera um pouco que eu vou fazer um vídeo como baixar todos esses mods ok só espera e só espero ok só espera só então só espera aí ok valeu amigo então vou fazer primeiro você vai no link do hug você vai no link do hug você vai colocar link aí você vai aqui clicar aqui tá ok você vai baixar o tal dos arquivos esse aplicativo aqui ok mas mano se você não conseguir aqui tipo você tem que exibir tipo você tem que exibir tá assim vai aqui eu não já quei isso aí quando você começar pode aparecer um tudo isso aqui tudo isso aqui tudo isso aqui aí você vai em download aí você vai em qualquer link mas gente se tem um link é não ó você vai exibir vai ser vai exibir mas se o link não não tem a opção de exibir ó não tem a opção a opção ó não tem a opção de exibir você vai aqui ó você vai aqui clicar nele um cliquinho aí você vai fazer isso aqui ó para as Zip ou para ZZ 7z mas você coloca qualquer um aí aqui ó coloquei para tipo 7z tá eu vou aqui ó aí você vai exibir aí você vai aqui você vai segurar você vai copiar você vai nesses três putinhos você vai Android data aí você vai procurar o SRP que eu tava aqui o SRP você vai filhos bloquetes e você clica aqui e o seu mod vai estar preparado ok e é isso aí gente espero que tenham gostado então o vídeo vai ser lançado o vídeo vai ser lançado eu vou comentar aqui ó que o vídeo vai sair o vídeo vai sair daqui a pouco eu vou falar o vídeo vai sair o vídeo vai sair daqui a pouco ok pronto e é isso aí gente espero que tenham gostado e é isso tchau